O Sejupa, como todo mundo já sabe, é uma instituição filantrópica, que ela não visa lucros. Com a filantropia, ela precisa ser ajudada. Tudo aqui funciona com as crianças gratuitamente. Então, para que esse prédio possa manter de pé, ele precisa de pessoas de bom coração, de mão aberta, para que as coisas possam acontecer. Então, essa obra, graças também à Otka Gussi, na pessoa do Danilo, que está nos ajudando a ir atrás das pessoas para pedir e buscar recursos, está sendo reformado o refeitório e a área que já foi feita. Esse refeitório estava comprometido, porque ele estava afundando todo, e a área também estava quase intransitável, porque estava todo ele afundando, por causa das infiltrações. Então, a gente pensou de começar a fazer essa reforma. Com a generosidade do Danilo, eu sempre vou colocar ele, de ir atrás, a gente conseguiu fazer mais do que aquilo que a gente estava pensando, porque o Sejupa não tem recurso, ele precisa de ajuda. E, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer, deixar o refeitório hábil para ser usado, e a área também para as crianças e para a comunidade depois. Bom, hoje o Sejupa atende quantas crianças, irmã? Ele tem, com o projeto da Prefeitura, 80 crianças, mas nós atendemos sempre mais, porque não é só os 80 do projeto da Prefeitura, é 120. Então, nós temos 120 crianças matriculadas, até mais, mas que eles são assim, não são assíduos de vir todo dia, todos esse número. Um dia vem um número, outro dia vem outro número, né? Então, mais é a gente atingir essas 80, 120 crianças. Eu vim fazer uma visita, e nessa visita tocou no meu coração, vi como é que estava precário a utilização do local, entendeu? Estava afundando, e eu vi que estava fazendo reforminha, e essa reforminha não acaba, tampa um buraco aqui, cobre outro, descobre um, e, enfim, se não começar uma obra e não acabar, nunca vai terminar, correto? Então, o que eu pensei? E não só eu, eu sou só a pessoa que estou ajudando a buscar recursos, mas tem várias pessoas, empresas, amigos, onde me ajudaram bastante. Um deu cinco sacos, outro deu dez, outro deu vinte e cinco, outro deu areia, outro deu transporte para buscar as pedras, e, assim, um conjunto. E é o, qual que é o objetivo? O objetivo é zelar desse lugar. Um lugar histórico, e também onde o pessoal faz um trabalho, para quem está lá de perto, gigante, perto do recurso que eles têm, entendeu? Então, trata mais ou menos de 88 crianças, diariamente, período da manhã, período da tarde, isso com comida, com projeto de lazer e aprendizados. Então, agora está vindo o projeto também, que a gente está voltando ele, que tinha parado, que é o violão. Vamos trazer outros projetos também, que a gente já está tentando, já buscar um recurso ali para a informática. Para quê? Para as crianças aqui vir, não só vir fazer brincadeirinha no Sejupa, começar um projeto e parar, mas pelo menos elas já saem daqui meio que com a cabeça formada para o futuro, entendeu? Esse é um projeto nosso, e meu e tanto das irmãs, que eu busquei também, antes de começar tudo isso aqui, o que elas queriam, o que elas precisavam, e parece que a nossa cabeça bate uma com a outra. Então, o intuito é ajudar as crianças e não deixar esse lugar se acabar. Aqueles que estão acompanhando essa reportagem agora, que queira contribuir com essa ação desencadeada por vocês, junto com o Sejupa aqui, como que funciona, onde procura, como que é, Danilo? Ô Luiz, pode procurar comigo lá na Ótica mesmo, ou vir aqui até o Sejupa, com a irmã Venilza, conversar com ela, entender o projeto também, entendeu? Para ficar mais claro o que é. E também, se a pessoa quiser deixar pago uma quantia lá na Canova, não é nem preferência de local, é a questão que as irmãs já compram lá e tem esses benefícios lá, entendeu? O pessoal faz um valor melhor também. Então, a gente procurou pegar lá. Mas não impede de deixar em outro lugar pago, tem outros materiais de construções. Então, qual que é a intenção? É trazer recurso, independente de onde seja. Trazer recurso para a gente poder alavancar esse lugar aqui e dar uma qualidade de vida a mais para as crianças.